E aí Emerson um videozinho para você passar para você ver como é que ficou seu sistema aí se você quiser tá colocando seu canal também pode ficar à vontade tá aí a geladeira fica aqui Emerson aí eu fiz uma instalação elétrica trazendo tudo por cima da laje né trouxe aqui pela essas canaletas aqui tá o meu sistema né já tinha aqui a transferência de rede adquirido com você viu aí acabou de mudar lá para o tira-pico acabou de mudar viu aí o barulho entrou em ação tô satisfeito aqui tanto com a o tira-pico quanto com a transferência aqui da agência solar não indica aí bastante quem tiver interesse mais material aí super recomendado né e meu sistema tá aí a todo vapor aí e agora graças a esse tira-pica aí eu posso tá utilizando mais ainda né e sem poder e sem correr risco de estragar minhas baterias né que é um sistema seguro automação na transferência é tudo de bom valeu aí Emerson valeu vim falar